Olá, está começando mais um MusicDotters, o podcast da MusicDot. Meio óbvio, né? O nome está próximo, está fácil de você decorar, de você lembrar. Eu sou Pedro Lopes, o host desse podcast. Estou hoje aqui com o Leandro Ferreira. E aí, gente? Que bom ter vocês aqui. Lucas Ute. E aí, galera? Daniel Ribeiro. Maclai. Mary Sauter. E aí, pessoal? E Raul Mendes. Estou aqui, o ouvido mais absolutamente obsoleto da face da terra. Ah, está vendo? Já foi a piadinha que a gente falou que a gente ia fazer. Modesto, modesto. Eu chamando vocês aqui, fica parecendo escalação da seleção brasileira. Mas é, essa daqui é a seleção MusicDot. Os professores, os ponta firme, aqueles que estão sempre aqui no seu YouTube para fazer a sua alegria e a sua felicidade. Então, estamos retomando aqui este programa lindo e maravilhoso também, porque a gente quer voltar esse nosso podcast. Muito obrigado a você que está aqui com a gente nesse novo formato. Estamos tentando fazer o podcast tanto lançado em áudio como em vídeo. Não sei se você está ouvindo a gente aí no YouTube, no Spotify, no site da MusicDot. Enfim, consuma o nosso podcast, ouça o nosso podcast, dê a sua opinião, dê as suas sugestões. Nos diga o que você está achando dessa nova ideia de a gente ter retomado. A gente começar o podcast teve só uma coisinha ruim, né? Que a gente teve que deixar de lado um outro programinha que a gente adorava fazer. Que é o nosso Tirando de Ouvido. Mas você pode maratonar esse programa, certo, Leandro? Opa! Gente, por favor, né? São 82 episódios. Dá para gastar uma quarentena inteira fazendo aí 82, 81, alguma coisa assim, né? 82, acho que é. 82, acho que é 83, né? 83, 83. Fica aí o mistério. Fica aí o mistério. É mais de um entorno de 82 episódios para você. Isso deve dar aí quantas horas de episódio? Umas 70 horas, sei lá. Fora os nossos musicais que nós fizemos também, que eu acho que não estão contados nesses episódios. Os tocando de ouvido. Que foram, acho que a gente vai finalizar com nove tocando de ouvido, se não me engano. É, só uma coisa me incomoda nisso tudo aí, no fim da temporada, né? É que a gente vai acabar com nove. Eu não gosto de número ímpar. E acabar com 83, pô. Lancem a campanha aí no vídeo aí, ou onde for. Mais um programa para a gente fechar tudo para aí. Nossa senhora, eu não sabia que você era assim tão... Não é? Tão zagalo. A gente precisa lançar a campanha para arrumar um psiquiatra também, né? Também. Porque tem que tratar esse transtorno obsessivo compulsivo aí. Não, eu achei que você ia puxar a maldição das nove sinfonias aí, porque não sei se vocês sabem que tem alguns, né? A gente fez nove musicais. Exato. Eu não quero dizer nada, não, Beethoven. Não, ficamos por aqui, ficamos por aqui. Quando eu cheguei na minha nona sinfonia, eu parei também. Também, né? Já estava demais, né? Foi muita coisa. Bom, mas hoje a gente vai falar sobre um papo sensacional, porque a gente justamente vai fazer esse link com o programa que a gente tanto fez. E a galera sempre perguntava para a gente, mas vocês têm ouvido absoluto? Como que vocês fazem? Então, hoje nós vamos falar justamente como tirar música de ouvido. Um assunto bem vasto, bem polêmico. A gente vai conversar sobre diversas partes desse assunto. Mas a primeira coisa que eu queria puxar é justamente, precisa tirar música de ouvido? Se eu não sei tirar música de ouvido, eu não posso fazer música? Porque parece que a galera considera que tirar música de ouvido é a primeira coisa. Se eu não estou tirando música de ouvido, eu posso parar a minha vida, porque não, música não é para mim. Eu não sirvo para isso, porque eu não consigo. Diga aí, Daniel, você que estava levantando a mão aí. Eu acho que depende. Ótima, ótima. Ótima resposta. E é isso que eu vou falar. Depende do contexto que você está tocando, né? O que você está inserido como músico. Se você toca num lugar onde as pessoas precisam improvisar, não tem ensaio, tem que sair fazendo, assim. A prática de tirar música de ouvido vai também, ela sai do seu quarto, do seu cantinho de estudo e vai para o seu espaço de banda, espaço de show. E você tem esse aspecto, né? Mas também você está num contexto onde todo mundo sempre toca tudo direitinho, tudo que está escrito, tudo que não sei o que. Então é diferente. Ou seja, dá para ser músico sem conseguir tirar música de ouvido também. Dá, mas assim, acho que contextos mais profissionais começam a se tornar um hábito, um skill, né? Um skill necessário. É aí que está. Mas o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Sim, sim, certamente. Porque alguém teve que tirar essa música de ouvido. Protozoário nadando com seu flagelo lá. Eu já conheci pessoas super proficientes no instrumento, tocam super bem, mas não sabem tocar nada de ouvido, assim. Então, contexto profissional também é meio relativo, porque às vezes a pessoa toca super bem, mas o ouvido é tipo, não precisa, né? Na verdade, estudou naquele método bem tradicional, é tudo na partitura na frente. Com a partitura na frente, a pessoa toca super bem, né? Eu tive um contato uma vez com uma amiga, uma vez, na época em que eu dava aula de educação física e arriscava a tocar em eventos da... Trabalhava num céu, né? Então a gente tocava em eventos no teatro grande do céu. No céu tem pão? No céu. Aí, cara, foi engraçado um conflito, assim, porque eu, músico totalmente da rua, né? Totalmente do ouvido, quase nunca tinha estudado àquela altura. E ela, totalmente do conservatório, né? Aí ela falou assim, mas a música que a gente vai tocar, você já fez a partitura? Você traz pra mim, semana que vem? Aí eu não sei o que que é isso. Não, mas uma coisa que é importante é a gente separar. Tirar música de ouvido de tocar de ouvido. Acho que são duas coisas diferentes, né? Justo, justo. Então eu tira... Eu acho que amalgamei dois temas aí, então. É. Então explique, Raul, explique-se. Ah, eu tô tentando aqui, tô tentando. Tá muito cedo, gente. Nove horas da manhã, minha cabeça ainda não começou a funcionar muito. Não que ela vá aumentar muito, mas... Um mini anexo, antes de dizer que você tá falando, que eu acho que também é o popular e o erudito, assim, né? Eu acho que o pessoal, né? O que o Leandro falou é uma coisa importante. O pessoal que estuda mais erudito, geralmente não tem o hábito, alguém me corrija se eu estiver sendo injusto com os eruditos, o hábito de tocar de ouvido ou tirar a música ou de ouvido, o pessoal, às vezes, é muito preso à partitura. Não no sentido negativo de, assim, a partitura de um, sei lá, de uma peça de list, por exemplo, pra piano, tem uma carga, assim, de informação pesadíssima, assim. Tem muita nota, tem muita articulação, tem muita dinâmica. Então tem muita coisa que o intérprete tá tendo que pensar ali e trabalhar e ensaiar. Por isso que tem tantas gravações da mesma música com vários intérpretes diferentes ou várias orquestras diferentes, vários regentes diferentes e som superdiferente, né? É um contexto diferente. Talvez até mais parecido com o jazz nesse sentido, que várias bandas ou vários músicos gravam a mesma música e é outro, é completamente diferente, né? Mas é um universo mais voltado pro negócio que você ensaia e você faz daquele jeito, né? É, então, eu acho que esse lance do erudito tem a ver, com certeza, né? Principalmente por conta da... dependendo do período, né? Da música, né? E da quantidade de notas e etc. Sem barroco nessa história. Mas é muito diferente, por exemplo, o universo do instrumentista pro universo do cantor. Porque, como o nosso instrumento, ele é interno, né? Se a gente não tem notas na cabeça, ou pelo menos referências muito sólidas, consolidadas de tonalidade, de intervalos, a gente não funciona, né? Muita gente acaba fazendo isso de uma maneira mais empírica e tal. Mas se você não tem estabelecido alguns... Alguns graus, a tonalidade... Se você não tem se estabelecido, por exemplo, se alguém vai tocar em outro tom, a pessoa não consegue pegar, por exemplo, né? Já viram isso acontecer? Já. Na verdade, não consegue, às vezes, cantar e não sabe dizer qual que é o problema, né? É. Ou se não, assim, né? Olha, acho que esse tom não tá muito legal. Muda aí. Aí muda, a pessoa não consegue entrar. Porque ela não entende em qual grau da escala que ela tá entrando, né? Ou ela não consegue mensurar intervalos. Então, assim, eu acho essencial pro cantor. Diferente dos outros instrumentistas que tem esse caso aí do tipo, ah, trabalhar o ouvido, às vezes, não é tão importante assim, mas pro cantor é essencial. Não necessariamente, né? Ah, tirar a música de ouvido, ser o ouvido master, né? Não precisa de tudo isso. Mas você precisa de alguns parâmetros treinados, né? Senão, você vai ficar sempre limitado ou limitado, né? Por isso que é importante a gente entender o conceito de tirar a música de ouvido e tocar de ouvido. E tocar de ouvido. Tipo, por exemplo, batera. Como o Lucas já ia falar, eu sei que batera toca muito de ouvido. O que é o tocar de ouvido? Então, tirar a música de ouvido é você sentar na sua casa, escutar aquela música e tirar aquilo dali, né? Então, tirar de ouvido é isso. Tocar de ouvido é você estar numa situação com outras pessoas tocando e seguir ali a correnteza do rio e seja o que Deus quiser. Ou seja, na verdade, você tirar uma música de ouvido não é uma habilidade tão imediatista. Exatamente. Nenhuma das duas, né? Nenhuma das duas. Não, mas é que tocar de ouvido é algo que você faz imediato. Você vai responder ao ambiente ali e você vai meio que tentar se encaixar no meio do desespero. Que é uma habilidade um pouco mais difícil, que você já tem que ter um pouco mais de noção de previsibilidade, pra onde pode ir e etc. É construído, né? Exato. O tirar de ouvido pode ser uma coisa mais simples. Tirar de ouvido pode ser assim, tentativa e erro na tua casa diversas vezes, que é como você conquista a habilidade de tocar de ouvido. Fala aí, Lucas. Complementando isso que o Raul tava falando, dá pro bater a tirar a música de ouvido em questão do seu instrumento, né? Então ele senta em casa, faz a parte dele e tira a música e tal. Isso que o Raul falou de ensaio, por exemplo, é... Você tá se ligando no que tá... Você não tá entendendo de uma forma tão rápida e lógica quanto os outros instrumentistas, mas por ter esse hábito de conviver com a música, você já sabe mais ou menos pra onde você tem que ir e aí você vai seguindo esse fluxo. Mas toda vez que fala-se em tirar de ouvido, eu lembro de uma experiência que eu tive por anos na minha vida, que foi tocar na igreja. Eu fiquei 14 anos tocando na igreja. E aí você nunca sabe de fato se a pessoa tá tirando ou se tá tocando de ouvido. Porque tem uma galera... Foi você, Raul, que me mandou um vídeo no dia desse? Muito habilidoso, assim. Uma mina cantando, indo pra todos os tons possíveis na mesma música e o cara da guitarra acompanhando horrores, modulando sem parar. Cara! Uma habilidade incrível, assim. Então eu duvido que aquele cara um dia tenha chegado na casa dele... Tipo assim, eu vi meu pai fazer isso várias vezes na igreja, tocando violão, tocando guitarra e... O Leandro sabe muito bem como é que é tocar na igreja. Eu acho que o Daniel também já bateu esse papo, né, Dani? E é muito louco, assim. Então eu não consigo imaginar que essa galera sentou em casa porque às vezes sabe falar o nome do acorde porque alguém falou o nome do acorde pra ele. Tipo, a pessoa sabe mais fazer acordes do que de fato pra que serve. Então tem gente que não consegue sentar em casa e tirar uma música de ouvido porque não tem essa habilidade. Mas toca de ouvido tudo, assim, tipo, tranquilão. Acompanha todo mundo com maior facilidade. Acho que esse processo de tirar uma música de ouvido é de fato um processo de estudo. Faz parte do estudo. Não sei se a gente vem em algum momento e vai entrar nesse lugar, mas acho que é maturidade do processo, assim. Uma pessoa que quer tocar, pra tocar no churrasco de domingo e tal, vai precisar tirar de ouvido tanto quanto uma pessoa que quer tocar profissional. Por mais que atenda a sua própria necessidade. Mas, inclusive... Com o tempo também, né? Inclusive, me chamem, gente, depois que passar tudo isso pro churrasco de domingo. Nossa! Estou precisando. Mas pra tocar? Pra comer mesmo. Pra comer mesmo. Pra comer. A gente pode chamar de estudo a prática também, né? Comparar esse lance aí. Com certeza. Da prática. Então, às vezes, você não tem estudo formal tocando na igreja, mas você tem a prática do dia a dia ali, que você não precisa dar nome aos bois ou entender perfeitamente o porquê que aquilo é assim, mas você consegue executar, né? E você já tem as manhas de executar por causa disso. Tocar na igreja é banda de baile. Tocar na igreja é banda de baile três vezes por semana. Isso! Banda de baile. Banda de baile três vezes por semana. Essa é uma questão aqui de todo mundo que tá aqui. A gente já vai entrar na parte de estudo daqui a pouco. Mas, assim, a primeira experiência de todos aqui pra tirar música de ouvido. Então, lógico que tocar de ouvido, a gente já tá entendendo que é um segundo passo, certo? Então, pra começar a tirar música de ouvido, alguém começou a tirar música de ouvido depois de estudar? Que me parece que é uma coisa um pouco mais natural de tentativa e erro, como eu falei. Eu, particularmente, pelo menos, já tirava alguma coisa de ouvido, logicamente que não era super proficiente, muito antes de entrar em faculdade de música, muito antes de começar o meu estudo regular de música. Eu já tentava ali, já falava, nossa, acho que talvez isso daqui parece aquela coisa que eu já toquei, deixa eu testar aqui, não, mas é em outro tom, etc. Ou seja, talvez tirar música de ouvido no começo seja uma coisa mais natural mesmo, de tentativa e erro, e vambora. Também não precisamos ficar pensando em intervalos, em 40 milhões de coisas. Acho que o Leandro tava esperando pra falar, daí a Mari manda ver aí. Então, cara, é isso. Até porque, vamos imaginar que quando a gente começou a tocar, a gente tinha bem menos recurso na internet do que agora, né? Então, a gente meio que, pra também tocar coisas que a gente queria, não era tão fácil achar uma partitura, um vídeo ensinando no YouTube. Tinha o Louvemos o Senhor, né? Tô triste. Que tava tudo errado, inclusive, na época, né? Ah, não. É, então. E esse tipo de material não ajudava muito. Até porque, vamos supor, a gente já tava bem na época em que a gente escutava coisas moderníssimas no CD, né? O famoso Vira Reluz, que a gente ouvia ali e falava, nossa, tem um solo de guitarra, coisa que a gente não vai tocar na hora ali, na hora que a gente tá na igreja tocando, não tinha, né? Então, a gente queria tirar aquilo ali e não tinha ninguém ensinando, né? Então, a gente tinha que fazer o quê? Se virar, senta lá, ouve o disco dez vezes e tira de ouvido. Então, tirar a música de ouvido é um estudo que começou bem antes de estudar intervalo, tríade, qualquer coisa pra mim, né? É, então. Eu preciso, então, falar aqui sobre tirar de ouvido pro cantor. Que a gente tem uma questão, né? Você, quando você escuta a guitarra tocando, por exemplo, Raul, você tá escutando a guitarra tocando lá na música, você sabe que a sua guitarra vai poder ter exatamente as mesmas notas que estão presentes na guitarra da música, não é? Agora, o cantor não. Quer dizer, depende do guitarrista. Não, mas a possibilidade tá lá. Se você vai conseguir tocar, são outros 500, né? Mas, por exemplo, né? Uma mulher, uma menina ouvindo uma música masculina, por exemplo. Ou um menino, um homem, ou escutando uma música feminina. Vai existir aquele grande problema, tipo, ah, ele não vai conseguir reconhecer essas notas dentro do range dele e aí ele não vai conseguir, às vezes, se resolver, entender qual é o caminho melódico. Entende? Isso é uma dificuldade real, porque é uma dificuldade fisiológica. O cantor, antes dele... A diferença dos instrumentos é que você vai lá no piano, você vai tocar qualquer tecla, mesmo que você toque com a mão torta, com o dedo errado, vai sair aquele som. O cantor, não. O cantor, ele precisa... É como se ele tivesse que preparar a corda pra fazer o som, saca? Então, isso é um caminho que a gente vai traçando, assim. Por isso que o cantor, ele acaba sendo um pouquinho o cantor que vai se desenvolvendo. Eu não estou falando de estudo formal, não, tá? Estou falando de ir tirando música de ouvido. Ele vai se desenvolvendo mais na percepção melódica. Ele sabendo disso ou não, porque ele começa a entender que, ah, peraí, existe um padrão melódico ali que eu não estou conseguindo reproduzir com o meu instrumento, mas eu posso mudar ele de região. Ah, eu consigo, né? Então, só pra ele ter essa noção de que ele está transportando aquele padrão pra uma outra região, já dá uma bela de uma consciência melódica, entende? É um trabalho diferente. Mas tem uma vantagem do canto. Tem uma vantagem do canto, que pelo menos é algo que a gente acaba fazendo naturalmente desde que a gente começa a falar. Então, é legal que esse treino é meio que... Esse treino acontece com todo mundo, vamos dizer, né? De alguma forma, você já está estudando percepção ali desde pequenininho, errando pra caramba, obviamente. Isso, é. Tudo que a gente emite, a gente vai escutando esse pequeno. Só que tem pessoas que desenvolvem mais e tem pessoas que passam a vida inteira cantando tudo desafinado ou fora do ritmo. E isso não importa, porque isso não é cobrado formalmente também. Assim como a fala, né? A fala, a mãe, a professora vão corrigir você. No canto, não. Entende? Então, assim... Mas deveria. Deveria. Aí é um outro podcast. Mas, assim, entenda que o tirar de ouvido, às vezes, ele acontece mais naturalmente, porque o canto está presente em todas as culturas, desde sempre, desde pequenininho. É uma coisa quase que inerente ao ser humano cantar. É igual o violão. É igualzinho, né? É igual a guitarra. É a laúde virou um, né? Enfim, vem lá do instrumento russo ali. Desde os tempos mais primórdios. Exato. Mas, enfim, tem essa questão aí do tirar de ouvido o canto. Mas eu acho que tudo está interligado no sentido que, assim, o canto, como o Pedro falou, o Mário falou, enfim, a gente pratica ele desde sempre, né? Obviamente que, assim, todo mundo aqui vai romantizar um pouco o seu lado. e só que quanto mais você pratica, eu acho que o estudo no tirar de ouvido, tocar de ouvido, ele vai dar a lapidada final, assim, entendeu? Porque a pergunta que o Pedro fez lá no começo de, ah, o que você fazia primeiro? Você estudou ou você aprendeu a tocar música de ouvido ou tirar música de ouvido? Tocar de ouvido ou tirar a música de ouvido primeiro, com certeza, porque está relacionado com a prática, né? Quanto mais você consome aquilo que você está tocando, o que a galera da igreja consegue tocar de ouvido super fácil? Entre aspas, assim, né? Ninguém sabe o tanto que a pessoa sofre. Mas, porque ela ouve aquilo dali desde sempre. É muito... A galera que toca na igreja, normalmente é uma galera que está na igreja desde que nasceu, né? É muito difícil você ver o contrário, assim, enfim. Então, quanto mais exposto você está a esse tipo de coisa, mais fácil fica de você reconhecer as coisas. Eu, quando comecei a tirar, a tocar de ouvido, eu tocava tudo errado. Tocava os acordes maiores ali, acordes diminutos, o que é isso? Não sei. Fazer um acorde menor e já era. É um acorde que você toca em um minuto. Acorde diminuto. Menos de um minuto, né? Enfim. Então, eu acho que o estudo, ele vai facilitar muito no sentido geral. Eu sempre falo isso, que... Não, não estou tomando a frase para mim, mas é uma coisa que eu sempre digo nas lives e tudo mais. Que a teoria vem para explicar a prática, né? Então, obviamente, é muito mais fácil o caminho de você... Quanto mais você tocar, mais você vai memorizar. E mais esses caminhos vão ser fáceis quando você vê eles de novo, do que você estudar a teoria por trás de tudo isso e conseguir realizar. A prática é o mais importante. É muito mais fácil tocar e depois aprender a teoria e depois até reproduzir, né? Não só explicar a prática, mas você conseguir reproduzir e ter a sua própria prática, enfim. solta no mundão, sei lá, gravar um disco. É uma pessoa que toca a vida inteira. 20 anos toca e, sei lá, e aí de repente ela decide da teoria e ela consegue ter acesso, inclusive isso é muito importante dizer, ela consegue ter acesso a uma metodologia que não vai engessá-la, né? Porque às vezes a pessoa encontra com isso também. A pessoa está a vida inteira conseguindo tirar as coisas de ouvido e tocar de ouvido e ela encontra uma metodologia que barra ela e ela parece que faz um processo inverso. E sabe uma coisa que eu sempre ouvi, desculpa te interromper, que a faculdade causava isso. Eu sempre ouvi que, ah, você vai pra faculdade e você vai ficar engessado, não sei o quê. E, meu, não sei, eu acho que tem a ver exatamente com isso, com a metodologia. Eu fiquei. É achar uma metodologia que te põe pra frente, né? Te explica aquilo que você já está fazendo ao invés de... Porque às vezes a pessoa já faz aquilo. Tipo assim, já faz. E aí você ensina e faz a pessoa estudar do começo como se ela não soubesse fazer. É só você explicar. Mas, enfim, o que eu queria dizer é às vezes as pessoas usam o... tocar de ouvido pra tirar de ouvido. Tô falando de quem não tem estudo nenhum, assim. E eu vou insistir nesse exemplo. Eu toquei muitos anos na igreja. Então, assim, é uma questão de cultura mesmo. Eu vi as pessoas tirando música porque, assim, às vezes ninguém estudou nada mas o tio de um toca o pai do outro canta alguma coisa ou pelo menos consegue imitar o outro cantor, sabe? O que talvez seja cantar também porque consegue reproduzir tudo. E tem uma coisa que é muito legal na igreja que é muito legal no samba, por exemplo, que é todo mundo canta... todos cantam todas as músicas juntos. Então parece que a galera vai aprendendo a cantar as melodias tudo certo, assim, a dar, né? Tudo certo? Puta, que igreja é essa que você ia? Não, todo mundo junto, né? Melhor dizendo, todo mundo junto. Então por mais que a melodia esteja errada do original todo mundo vai junto. E aí eu cansei de ver gente que nunca tinha estudado música tirando música enquanto vai tentando achar, tipo assim, tentando tirar o solo do violão cantando. E aí cantando nota por nota e caçando, assim. E aí sem saber que nota aqui é. Isso é muito genial. É um instrumento que ele tem mais proficiência, né? Mais proficiência. Então, tipo assim, não acho que tenha a ver com estudo. Muito pelo contrário, acho que esse é o primeiro estudo de qualquer pessoa que quer tocar. É tipo, meter a cara no mundão e tentar tocar aquilo que acha legal. Porque assim, é claro, tem gente que não sabe de nada e aí começa do zero já numa escola. Beleza, legal. Só que aí não é você que está se propondo a um processo de aprendizado com o seu mundo, com a sua coisa. Acho que você está romantizando não estudar, cara. Desculpa. Não, não. Nada a ver. Não é isso. Muito pelo contrário. Não é isso. Mas é que assim, é diferente de quando uma pessoa já tem a intenção de tocar ou de cantar algum instrumento e ficar tentando se virar ali. Ela já tem um certo contato com o instrumento. Não, mas a sua evolução é sempre você que faz. Você não pode colocar a responsabilidade no professor ou na escola de música, entendeu? Porque independente de se você teve escola ou não teve escola, cara, se você entra numa escola e tem a dedicação que a pessoa que não vai pra escola tem, você vai tocar e vai aprender as coisas com muito mais facilidade, vai tirar com muito mais facilidade. Mas é exatamente isso que eu estou defendendo. É exatamente isso que eu estou defendendo. Quando você se põe, você é aluno, você é pessoa que toca, aluno não, você é pessoa que toca, já se põe a cara de querer fazer aquilo, você já vai... Eu comecei... Os primeiros estudos que eu tive foi tirando música, entendeu? Não foi porque alguém me ensinou, porque alguém me passou. Então, a primeira coisa que eu fiz foi... e eu nem sabia, tipo assim, eu tive que treinar, fazer um estudo de... Me ajudem a achar a expressão? De reconhecimento dos instrumentos. Estudo de bater na panela? Não, eu tive que começar a reconhecer os instrumentos pra poder tirar alguns da minha cabeça e deixar só, tipo, baixo, bateria e guitarra pra eu conseguir tocar a batera, sabe? Então, é um processo que você faz muito mais sozinho do que com o professor ou com alguém te mandando. É, Lucas, eu concordo com você, eu acho que tem que existir mesmo, a gente vai sozinho, só que existe um limite, porque o grande problema de quando a gente tira de ouvido sem ter uma outra referência, né, seja ela de teoria formal, seja lá o que for, né, se você não tem uma referência, você simplesmente não sabe. É. Então, você não sabe se você está certo ou se você está errado. Entende? Então, assim, entender que, gente, não é que a... como você mesmo estava dizendo, não é que a prática, às vezes, você vê a teoria, atingir essa... Não, muito pelo contrário, a teoria, ela é a ferramenta que vai facilitar o seu trabalho e vai abrir novas possibilidades, né? Então, chega um momento que você tem que praticar esse negócio sozinho e isso acaba sendo porque você é interessado no negócio de música, se você quer se propor a fazer música, a primeira coisa que você vai fazer é tentar tirar de ouvido, porque é natural. mas você vai se limitar, né? Vai chegar um momento que você vai ficar limitado e aí o aprendizado formal está aí para te dar ferramentas. Ah, você estava cortando isso aqui com a mão, olha, tem uma faca, olha, você corta muito mais fácil. Então, é tipo isso, entendeu? Pode crer, pode crer. Isso aí, Mara, que você está falando me traz uma coisa que eu estava pensando no começo do programa, né? Que tem a ver com repertório também. Então, eu quero fazer um outro lado aqui que não necessariamente caia aí na bolsa do treino formal, vai do ensino, do estudo formal. Mas eu toquei numa banda uma época e tinha um guitarrista, Daniel Nicolosi, grande amigo, um super guitarrista de blues, ele gostava muito de Steve Ray, ele gastou muito tempo pegando aquela mão direita, e ele tocava super bem, era impressionante ver o cara tocando. Aí a gente foi tocar umas músicas, era mais classic rock, assim, então, de várias épocas diferentes. Aí a gente foi tocar uma música dos Tom Tempo Pilots. Então, tá legal, a gente começou a tocar, aí a gente começou a falar, pô, não sei o que, esse acorde aqui do refrão, não sei o que, tem aquele refrão que começa com aquele, turminha do Kaged, né? Aquele Mi Bemol no formato do Dó, só que Mi Bemol com sétima maior, e não faz parte do, vai do cânone, do rock, O que aquela sétima maior está fazendo? pá, no primeiro acorde do refrão, tá ligando? Bang, guitarra cheia de distorção, tal, não sei o que. E aí ele não se ligou, ele colocou uma sétima menor, mas é porque ele estava, o repertório dele era mais blues, né? Do que esse pensamento, assim. E eu sempre tive um lado, assim, tipo, eu comecei a tirar música de ouvido, eu ia até falar isso de um pouco de gente do que a gente estava falando, eu comecei a tirar música de ouvido muito tempo depois, porque eu sempre tive na minha cabeça um negócio assim, como que é? Eu quero saber idêntico como é que é. Então se eu não tinha um book, eu não tirava aquela música do Metallica que eu gostava, porque se eu não for tocar idêntico, eu não vou nem tocar, entendeu? Era uma piraminha, que eu não concordo, eu falo para as pessoas não fazerem isso, mas era onde eu estava. Não façam isso. Não façam isso. Mas então para mim, esse lance da prática do tirar de ouvido veio depois. Mas quanto mais repertório eu tinha, quando eu comecei a ampliar o meu repertório de músicas que eu tirava, então, ah, tirei músicas do bandas que eu gostava, tirei músicas do LED, aprendi, sei lá, umas 10, 15 músicas do LED, 10, 15 músicas do Metallica, 10, 15 músicas do Smashing Pumpkins. E eu falei, caramba, dá para tocar um acorde assim, só um acorde maior? Nunca vi esse shape de acorde maior. Como assim? E aí, quando eu ouvia, eu instantaneamente comecei, tipo assim, ah, tá. E foi uma questão de vocabulário. e é claro que também o formal foi sempre aumentando essa consciência, naturalizando, né? Quando você ouve, você fala assim, ah, tá, isso é um não sei o quê. Mas em relação a isso de tocar igual, eu teve uma época que eu tive essa pila, eu falei, mano, se não é para tocar igual, oh, para que eu vou tocar? Aí eu assisti um show e o cara não estava fazendo nada igual, eu falei, pô, filha da mãe, eu estou me matando aqui, o cara ao vivo não está nem aí, aí eu desencanei, mano. Eu quero ir para esse lado. É arte. Eu quero ir para esse lado da gente falar sobre como que foi o caminho de cada um, porque eu realmente reconheço isso, eu estou muito mais perto do Daniel do que de vocês também, nesse sentido de, de primeiro, putz, porque, o que que acontece? Daí eu acho que é importante a gente colocar uns pingos nos isso para quem está assistindo a gente, porque a gente é uma escola de música, a gente sabe a importância da música na vida das pessoas, a gente sabe que dá para todo mundo tocar, então é importante a gente falar sobre isso, porque todo esse tempo a gente está falando e pode estar suando na sua cabeça algo do gênero, puxa, mas eu não consigo tirar nada de ouvido, então música não é para mim. E não existe só esse caminho, acho que isso que é importante. Então, o que eu queria apontar é o seguinte, o ouvido, como qualquer outra coisa na nossa vida, sim, existem pessoas que desenvolvem naturalmente um ouvido melhor. Não sabemos ainda porquê, cientificamente não se sabe porquê, e chega até o ponto daquele famoso ouvido absoluto, que depois a gente pode falar um pouco que nenhum de nós tem aqui e que a maioria dos músicos famosos que você conhece, que você curte, não tem. Então, não precisa ter ouvido absoluto, esse é um primeiro ponto. Mas, tem essa questão de que mesmo tendo o ouvido normal, que a gente chama de relativo, existem pessoas que desenvolvem mais esse ouvido sozinhas, justamente nessas brincadeiras de criança, vai saber como, ou porque teve mais referência em casa, porque ouviu muita música, outro ouviu menos, simplesmente nasceu com uma facilidade. Assim como eu imagino que talvez o Neymar tenha nascido com uma facilidade de chutar uma bola, vai saber porquê. pensei que você ia falar, eu acho que ele treinou muito depois. Pensei que você ia falar a facilidade de ser expulso, de reclamar do juiz, de... De cair no chão, por exemplo. De correr o Oscar, falar de tudo. Certo? Então, é importante a gente pontuar que, assim, é uma habilidade que é legal, mas que tem diversos níveis. Então, você pode, você pode não ter nascido favorecido nesse ponto, falar assim, putz, não, meu ouvido é muito ruim, eu tenho dificuldade, eu escuto uma nota, não consigo identificar, meia hora eu fico tentando achar que nota que é e não consigo. Ponto final. Então, música não é pra mim? Não. Porque justamente a ideia, quer dizer, não no sentido, não que música não é pra você, não é isso que eu quis dizer. Vai embora, vai embora. A música é justamente esse jogo entre o ouvido e a teoria. E você pode pesar os dois da melhor forma que faça sentido pra você. Então, se você tem muita dificuldade de ouvido, com certeza, começar com esse suporte teórico vai te ajudar muito. Que foi o que me ajudou, a princípio, pelo que o Daniel falou, foi o que ajudou o Daniel também no começo. Então, poxa, cara, meu ouvido é muito ruim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um repertório grande de sons. Então, alguém vai me explicar como se faz isso primeiro e a partir daí eu vou conseguir tirar coisas de ouvido mais tarde. Como tem o outro lado, que eu imagino que talvez seja mais o lado do Raul, do Leandro, talvez do Lucas e da Mari também, que tipo, pô, não, o meu ouvido já, já tipo, já acusava meio ali o que que era. Era meio que uma tentativa e erro, mas logo eu conseguia achar o que que era. Putz, pra mim não era. Pra mim, no começo, eu tinha muita, muita, muita dificuldade de sacar o processo. Então, só pra dizer isso, que se você tá passando, né, tá pensando isso, puxa, eles tão dizendo que logo do começo já tentavam, já faziam, calma, também você pode pesar bastante esse lado teórico e a partir disso desenvolver o teu ouvido também é um caminho também. É importante também falar que o começo pode ser três anos, pode ser quatro anos, né, então a gente fala, no começo eu tirava assim, mas putz, ó, foi um começo difícil, né, e tem a questão que também você, pô, eu fui tocar, o Leandro falou lá do Vida Reluz, um CD que tinha lá, que tem uma coisa também que é muito importante, que é, galera, você que tem filho, você que pensa em ter, quanto mais cedo você expor a sua família, os seus, a música, melhor fica, entendeu? Então, acho que uma das grandes vantagens pra mim foi esse sentido de minha família ter sempre foi muito musical, teve a época que teve só música da igreja, mas eu tirei esse CD inteiro, demorei, sei lá, dois anos pra tirar o CD inteiro, aí eu, depois de uns dez anos, recentemente, fui fazer um trampo aí com um ciclano, e ele falou, a gente vai tocar tal música lá, falei, isso daí eu toquei, demorei três anos pra tirar, vou tocar sim, fui ouvir o negócio, eu tinha tirado tudo errado, mano, tudo errado, entendeu? Então, tipo, é muito louco isso. E provavelmente, quando você tocou, a galera aplaudiu, tipo, e não tem problema, entendeu? E não tem problema, é o lance da tentativa e erro, né? O lance de você se dispor aquilo, e é o mais importante. E pra fechar só o assunto da faculdade, que vocês estavam falando antes, que eu acho que não cabe muito aqui, mas eu acho que o que acontece com o estudo formal, é que ele deixa a gente medroso, isso sim. Então, quando você não tem o estudo formal, parece que você tem um pouco mais de liberdade, você se esconde atrás do fato de não ter o estudo, pra poder errar. E quando a gente vai pra uma escola de música, ou com conservatório, quando você vai pra faculdade, você vê aquele monte de gente fazendo coisas de alto nível, professores, às vezes, meio carrascos, e você começa a ficar com medo. E o medo na música é a pior coisa, porque, tipo, você vai errar. Ninguém é perfeito, você pode pegar o melhor instrumentista, cantor que você gosta, essa pessoa erra no palco, essa pessoa tem problema, só que a diferença é que ela sabe pra onde ir, ela sabe consertar o erro, sabe disfarçar, sabe resolver o problema, são essas as questões. Então, acho que quando a gente vai pra faculdade, a gente fica meio medroso, daí, na hora que a gente fica medroso, não, mas se eu errar, agora eu tô na faculdade, né, eu não posso errar, as pessoas não podem ver eu errando, e daí a gente começa a retroceder, daí sim a gente começa a retroceder. E sabe quem não tem medo? Sabe quem não tem medo? Eu tenho. Defunto. Criança. Criança não tem medo. Criança não tem medo. Exato. Por isso que muitas vezes a gente ouve falar de gente que tem um ouvido muito incrível, muito impressionante, e você cai sempre naquela história de que o cara começou criança, de que o cara... Tava vendo uma entrevista do Rick Beato esses dias, um youtuber super respeitado, que o filho dele tem ouvido absoluto, né? E o filho dele não tem nada a ver com a música, assim, ele não fica colocando o filho dele pra aprender instrumento e tudo mais. mas... Não, ele só toca um acorde de 13 notas. E o filho dele sabe. E o filho dele sabe. O filho dele sabe. Total. Não, mas ele fez questão de falar que o... Ele fez questão de falar que o filho dele é uma criança normal, que ele não põe a criança pra estudar 12 horas por dia, e que a explicação que ele dá pro filho dele ter um ouvido absoluto é que, desde a barriga da mãe, o filho é colocado no ambiente musical, ouvir... Ele tá sempre praticando próximo, né? Ele tava sempre praticando próximo da mãe grávida, da mãe do menino grávida. O repertório super rebuscado, então, ele sempre ofereceu pra criança, desde muito pequena, já um repertório que ele ouve, né? Não era nada contra, mas patati-patatá e galinha pintadinha. Não era esse o tipo de repertório que era oferecido pra... Não tenha preconceito. O Davi aprendeu o dó-ré-mi com black-eye, digamos. Então... Nossa, nossa! O lance da criança ser muito bem desenvolvida, muitas vezes, no caso desse menino, é justamente o cara não ter medo de errar. Ele simplesmente foi começando a praticar. E eu digo assim que... Falando por quem já conheceu, já viu muitas crianças por ter sido professor de Ensino Fundamental 1, né? As crianças têm uma facilidade de repetir sons muito grande, né? E a gente vai perdendo, muitas vezes, porque a gente perde a coragem. A gente perde... A gente tem medo de tentar, né? Crianças, por exemplo, eu lembro de eles terem facilidade pra imitar pessoas falando, pra imitar sons de vinhetas, né? Tipo... Pergunta pra criança se ela não sabe imitar, mesmo que não seja na mesma afinação, né? Porque a gente sabe que tem o hand vocal, a vinheta do desenho favorito dela. Ela vai conseguir imitar e vai te contar como é que é, né? Isso explica muita coisa de como se desenvolve bem o ouvido de um músico, sabe? E eu falo isso porque, por exemplo, se a gente pega essa técnica da criança e copia, a gente também tem bons resultados, mesmo que a gente, obviamente, não tenha a mesma plasticidade neural de uma criança. Mas, quando a gente tenta cantar alguma coisa, meio que parece que liga o botão do rec ali na nossa cabeça e a gente vai ter mais facilidade pra compreender aquele som que a gente tá tentando tirar. Isso falando, por exemplo, do ponto de vista de um baixista, mesmo que a gente, às vezes, não consiga cantar o mesmo grave da música que a gente tá tirando, né? Mas, se a gente tenta cantar aquilo que a gente tá tirando, é muito mais fácil pra passar pro próximo passo, sabe? Eu ia perguntar isso pra vocês. Porque, pra mim, o meu caminho... Porque, assim como o Raul, eu fui criada numa casa com muita música, né? Meu pai, ele toca violão, meu irmão também. Então, eu tinha violão em casa. E aí, eu lembro do primeiro acorde que eu comecei a tocar violão de ouvido. E eu lembro do primeiro acorde que eu montei na minha vida, que foi um ré menor porque eu ouvi numa música do Metallica indo por cima. E eu era criança, hein? E aí, eu tentei quebrar aquele acorde e, por som do acorde, montei um ré menor ali. Capengando, claro, né? Mas aí, tentativa e erro também. Mas aí, porque eu sempre cantei e isso foi muito estimulado desde pequenininha. Olha como ela canta. Tem uma fita cassete com eu com três anos de idade cantando, sabe? Então, é uma coisa que... Queremos, queremos. Agora é a hora. Editora? Agora é a hora. Mário na plateia. Mário na plateia com o Mário, né? O que eu quero dizer é que isso foi muito incentivado e festejado na minha casa. Tipo, olha, músicas, eles cantam, todo mundo toca. Por que você não leva a sua filha no Faustão? Não, não nesse nível, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, o estímulo tem tudo a ver e eu estou sempre... Sempre que eu fiz essa ligação com o instrumento foi através da voz. Então, eu queria perguntar para você... E eu sei que o estudo, depois, o estudo formal, depois de adulta, que eu fui estudar a percepção melódica, né? Ele também se dá através da voz também. A gente canta muito e precisa reproduzir, né? Que é um dos parâmetros de que você está fazendo a cognição, que você está entendendo a frequência e a reproduzir também. Mas isso que eu queria saber de vocês, como é que é no instrumento de vocês? Vocês usam voz? Usam canto também para guiar vocês? Bom, Mário, antes de começar a responder, eu queria falar uma outra coisa para emendar no que o Leandro e o Raul estavam falando sobre crianças e tal. O Leandro estava falando e aí eu dei risada porque eu pensei assim, você não precisa nem pedir para a criança cantar o jingle de alguma coisa. Pede para ela te zoar, já era, ela vai imitar a sua voz e a voz de todas as pessoas que você odeia para te zoar e criança tem essa habilidade, né? Porque não tem muito jogo. E isso é muito importante porque para a criança essa ideia de que a música é uma coisa soberana, de que é impalpável, não está construída. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que entender é tipo assim, para cozinhar, qualquer coisa. Também existe técnica e também existe teoria. Só que, meu, fazer arroz é uma necessidade, então, todo mundo aprende fácil sem essa brisa, sabe? De tipo, nossa, fazer um arroz, espera aí, cara. Mas o meu arroz não é igual o da Paula Carrocella, você não fica olhando para isso. Exato, então fazer música tem isso também. Mas tipo, pô, tem dia que você vai queimar o arroz e tem dia que você vai meter uns acordes nada a ver. E tipo, beleza, cara, vamos seguir a vida aí. Então tem que tirar um pouco a música desse lugar assim, ah, perigoso, né? Tipo, panela queima mais do que música. É o medo de errar, né? Exato, exato. E panela queima mais do que música. É o medo de errar, e a chatice de quem sabe um pouquinho mais que muitas vezes é esse mala. Porque a gente é muito mais condescendente com um arroz queimado do que com um acorde errado, né? A gente fica sempre aqui, ah, o cara não sabe fazer, nossa, esse cara é muito ruim. Então também passa pelos músicos, isso geralmente eu vejo em quem está no intermediário. Quem toca mesmo está na brincadeira junto, está sempre... Mas quando a gente aprende alguma coisinha já acha que já pode... É que um arroz queimado... E esse é um problema. É que um arroz queimado dói bem menos que um acorde partido, né? É que um arroz... Anota aí, anota aí, um arroz queimado. Um arroz queimado... E uma coisa importante é a disposição de cada um, né? Por que eu falo da disposição? Porque a criança tem esse lance da disposição de querer fazer sem o medo de errar e sem a preocupação do que os outros vão pensar. Eu falo isso porque na faculdade a gente tinha um projeto lá que chamava Canja. E só quem tocava... Não, só quem tocava era eu, o Lucas e poucas pessoas tocavam. E, meu, o lance da disposição tá muito envolvido nisso sem querer puxar a sardinha pra nós mas... Errava direto, meu. Errava, tocava muito mal. Mas é o medo, Raul. É o mesmo esquema. A galera que não ia é porque tava com medo de ser julgada. Sim, sim, exatamente. Porque vocês, de alguma forma, desenvolveram essa ideia de que, pô, cara, não é um problema, né? Mas a gente é... Quanto mais velho a gente vai ficando, mais chato a gente fica com isso, porque a gente quer menos exposição. Talvez assim, quando a gente chega de fato bem velho, né? Vamos dizer ali uns quarentão, a gente já começa a desencanar de novo. Mas... Porque eu vejo, né? A galera de 60 anos... Porque eu vejo a minha mãe, tá ligado, né? Minha mãe. Exato. Mas esse período pós-escola, assim, né? Esse pós-colégio onde a gente sofre bullying, onde tudo é um problema, cara. Onde você vai um dia com uma camiseta que tá com um furo e vira o seu apelido pro resto da sua vida, assim. Daí a gente fica, né? Vai cada vez mais fechando-se, fechando-se, fechando-se. Não, eu não posso me mostrar. Eu não posso... Então, na verdade, eu acho que o grande segredo, pegando todos esses ganchos e aí a gente vai falar sobre a pergunta da Mari de cada um, é simplesmente, assim, a gente tá falando pra caramba da criança, não pra você ficar pensando puxa, eu já sou velho, então pra mim eu não vou conseguir. Não, é pelo contrário. O caminho pra você conseguir é ser como criança. Já dizia Jesus, né? Eu ia falar isso. O caminho pra você conseguir é você ter o coração da criança. É você simplesmente ligar esse dane-se, né? Que a gente fala. É você virar e falar assim, não, eu vou conseguir, cara. Seja uma criança. Jesus e dane-se na mesma frase. Adorei. Parabéns. Para poder responder a pergunta da Mari, que eu ia já responder, inclusive, mas talvez isso seja um outro episódio que tenha a ver muito com aquilo que eu falei que é didática. Eu acho que a gente encontra na escola muito uma disputa, assim, entre notas, etc. E a gente fica meio nessa chatice. E a música acaba entrando nisso num certo momento, enfim. Mas é outro episódio. Mas, pô, eu toco bateria. E, tipo assim, muita gente acha que pra você tocar bateria é só o Raul fazer alguma piada. Mas baterista é músico? Baterista é músico? Se você quiser saber... Exatamente. Vai lá no Deezer aí, sei lá, no Spotify, que tem um episódio sobre isso. Pois é. E aí, tipo assim, como é que o batera sabe, a batera sabe que tem que fazer aquela virada? Se você não ouvir melodicamente, cada tambor da batera. E aí, tipo assim, tem uns bateristas dos anos 80, dos anos 90, do começo dos anos 90, que os caras têm bateria do tamanho de uma casa, assim, sacou? 36 tambores na batera e tem gente que reproduz isso igualzinho. Então, eu cantei e canto até, inclusive, no próprio Tirando de Ouvido, lembrando ele, eu canso de cantar as coisas assim e no começo, quando eu não estava tocando por questões tecnológicas, a gente estava se ajustando ainda, eu cantava muito as coisas porque eu canto até hoje. Tudo que eu ouço, eu canto e só para depois tocar. E aí, isso que me deu a diferença de saber o que é ximbal, o que é cacho, o que é bumbo, não é fácil, é complicado. Eu tenho uma forma de se afinar a bateria que é uma forma percussiva, que é você ir a partir do timbre que te interessa mais e tem uma forma melódica de afinar a bateria e quando você vai ouvir um solo, transcrever um solo de uma pessoa que toca dessa forma, você tem que sair cantando um monte de coisa, inclusive percussivo também. Então, sim, sempre foi uma forma muito importante de me fazer tocar bateria e de conseguir, inclusive, reproduzir, e o Raul sabe que eu sou muito fã disso, reproduzir o que outros instrumentos fazem, conseguir tocar temas, eu adoro tocar temas na bateria porque você tem que ter essa referência. Então, eu sempre canto muito as coisas da bateria para poder reproduzir depois. Legal. Mas você começou já assim, Lucas? Acho que esse que é o negócio. Quem é que começou já cantando? Já tinha essa consciência empírica. É que eu falei isso um pouco já depois de profissional da área, mas desde o início sempre foi assim. O chimbal sempre foi titi para mim, o bumbo sempre foi pum pum, saco e a caixa sempre foi pá. Acho que independente da habilidade, do tamanho da habilidade, cantar sempre foi uma referência. Então, tá aí por que eu não conseguia tirar a música de começo. Tititi, papapá também, a gente não sei se deve considerar como canto, né? Cantar. Eu acho que a questão da percepção rítmica também é tão importante quanto a percepção melódica. Tá tudo junto. Então, entender, conseguir reproduzir no tempo as células rítmicas e fazer a virada já é um lance surreal aí de ouvido, entende? Então, tem tudo a ver. Eu acho que... Partindo disso aí que vocês estavam falando, que tem a parte rítmica, tem a parte melódica e tem a parte harmônica, para quem toca instrumento monofônico, a gente tem a tendência de ouvir uma coisa tipo a voz monofônica, geralmente, a não ser que seja o instrumento melódico. A turma da mão olha, os... Mas o... É... Eu sempre tive dificuldade em ouvir blocos, em ouvir... E eu sou do violão da guitarra, então eu toco um instrumento polifônico, hexafônico, não dá para tocar mais com seis notas ao mesmo tempo. mas o... Depende. E aí eu ia perguntar para vocês isso, porque eu acho que é uma coisa que pode simplificar para a galera que não consegue, que está tendo dificuldade de tirar coisa de ouvido. Qual que é o sistema que vocês usam para começar a entender? Eu, pessoalmente, eu busco o Leandro, eu busco o baixo. É a primeira coisa que vai me ajudar. E, geralmente, a coisa mais fácil de ouvir são as pontas dos acordes. Então vai ser o baixo e a nota mais aguda. E quando a gente começa a entrar em inversões, que é o caso do violão, a gente está sempre tocando, porque a gente sempre tocou assim, tudo em inversão, louca, com oitavas e coisas repetidas, que não é tão direto quanto o piano, talvez. E sempre me dificultou em ouvir. Então, um dia me falaram isso, ouve o baixo, tenta ouvir o baixo, que vai te ajudar. O que vocês fazem? O instrumento mais legal. O que ajudou vocês mais? O instrumento mais legal. Tem até um ali atrás, o seu baixo está frustrado. Só não faz isso com o rush, não tem tanto baixo, porque vai ter inversão, não vai tocar fundamentar. Mas isso que eu ia falar, o lance de você conseguir, eu também, obviamente, tiro a harmonia sempre partindo do baixo, para mim também é mais fácil. Agora, se é um groove, na hora que eu vou tentar pegar o baixo, tudo nota estacatinho, pequenininha, e tipo, desaparecida ali. Mas aí você já está falando de uma coisa mais avançada, eu acho que é importante pensar no começo. Sim, sim. Tem que tirar coisa fácil, não vai tentar tirar um... Ah, então esse é um caminho também. Esse é um caminho. tentar tirar talvez alguma coisa mais simples, alguma coisa... Bom, Beatles tem coisa que também vai ser enroscada, mas tenta tirar coisa... Eu ia falar Beatles. Legião. Tem várias músicas Beatles que são fáceis de tirar, tem várias que são difíceis, uma coisa... Legião. Hoje tem um jeito fácil de você fazer essa divisão, tenta tirar músicas que estão na rádio. Também. Geralmente, as músicas que estão na rádio, geralmente, tá? Lógico que tem exceções, são músicas um pouco mais fáceis, porque elas são pensadas para ser dessa forma, para ser mais digeríveis, vamos falar assim. Sim. Então, pensa, liga o teu rádio e começa tentando tirar. É até legal porque tem aquele imediatismo também de você não vai conseguir repetir a música, então talvez desenvolva mais esse lado do tocar de ouvido também, né? E você vai meio que... Caçou um acorde, achei um acorde, beleza, já foi legal, vamos para a próxima música. Esse lance... Mas isso é importante, se você está estudando uma habilidade nova, você tem que criar uma escadinha, não adianta já chegar e falar assim, não, eu quero tocar o... É, Pedro, mas eu sou autodidata, como eu vou saber como fazer essa escadinha? Então vai para a música da rádio. Mas eu acho que é simples, eu acho que assim, uma vez o conhecimento, o que é a didática na música? A didática na vida, na verdade, é a organização do conhecimento de uma forma mais fácil de você aprender, certo? Isso que é a didática. Como que você sabe que você está no erro? É quando você simplesmente fala, cara, eu estou tentando, 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 e não estou saindo. E daí vem aquele pensamento, eu vou desistir. Todas as vezes que você tem alguma habilidade que você está querendo adquirir, que você está batendo, dando murro em ponta de faca, não está conseguindo, geralmente, certo? Não sei que seja uma coisa, eu não imagino, mas assim, você está simplesmente começando pelo lugar errado. é esse que é o problema. Então, eu falo, eu quero começar a nadar, então, o que eu vou fazer? Ah, eu vou pular na piscina, e se eu não conseguir nadar oito quilômetros hoje, eu estou errado. Não, calma, ninguém começa nadando com oito quilômetros, né? então, uma vez que você se depara, uma vez que você se depara com a dificuldade, e você fala, eu não consigo executar isso, não desista, simplesmente para e pensa, calma, deve ter um outro caminho, e daí você pode pedir essa ajuda para um amigo teu aí do prédio, para alguém que toca, todo mundo conhece alguém que toca, se você é nosso aluno da MusicDot, obviamente, manda mensagem para a gente lá no fórum, você pode deixar aqui nos comentários também, e a gente pode sugerir aí, umas cinco, seis músicas, de repente, para a galera começar, mas também vale insistir às vezes, né? É, tem que insistir mesmo. Porque às vezes é só uma barreira que você quebrar, acabou. É, esse caminho que o Dani está falando, foi meu caminho também, e ele é meio que até hoje. Tipo, como às vezes tem alguns acordes, dependendo do instrumento, porque tem essa também, a gente acaba deixando o nosso ouvido mais afiado, com as referências que a gente trabalha com ele no dia a dia, né? Então, às vezes acordes mais complexos no piano, eu preciso pensar, ir lá, e ouvir o grave, ouvir a nota mais aguda, e montar ele e tal. Já no violão, eu escuto com mais facilidade, porque foi o que eu toquei a vida inteira. Então, esse lance de separar aquilo que você já reconhece, e, ah, isso aqui eu estou ouvindo, acho que é isso aqui, legal. E não tenha medo de quebrar, né? De repente, isso que o Pedro falou, às vezes não consigo tirar a sequência inteira aqui. Tudo bem, pega um negocinho que você consegue, né? Começa por ele, um trecho da música, vai por partes. Às vezes não precisa tirar a música inteira. Não, um acorde, você não precisa, né? Vai por partes mesmo. É por partes. Mas eu nunca fui pelo baixo, quer dizer, assim, porque eu comecei a tocar com seis, sete anos, né? Então, eu comecei aprendendo os acordes, o que é acorde maior, o que é acorde menor, não a teoria da coisa, mas, esse é o som do acorde maior, esse é o som do acorde menor, e só isso, né? Só isso que existia naquela época. Já pelo bloco. Então, por exemplo, pra mim sempre foi muito difícil ouvir o baixo, porque, acho que também tem a questão do repertório, como a gente tá falando e tudo mais. Mas teve uma época que, na igreja, as músicas que eu tirava, tava na moda inverter o baixo. E, eu ouvi um baixo em mim, o que é que eu ia fazer? Eu fazia um mi menor, eu fazia um mi maior. Só que não era aquilo, era um dó, por exemplo. Era um dó, é verdade. Então, eu sempre, talvez por ter, esse conhecimento, entre aspas, de conseguir reconhecer o que é um acorde maior e o que é um acorde menor, isso não tem treino, não tem didática. É você tocar o acorde, bom, isso daqui é um acorde maior, isso é um mi maior, isso é um mi menor. Tanto em qualquer lugar, menos na batera, claro. Enfim, segue. E, ele lutando com a mente dele, a briga é de terno. Fazer o que? Segue, segue, segue. Então, eu sempre ouvi, como a Mari disse, o bloco inteiro. Então, eu conseguia reconhecer que era um acorde maior ou um acorde menor. E aí, fazer a coisa acontecer. Depois de muito tempo, aí sim, que a teoria veio me ajudar a entender que, pô, o baixo em mi não quer dizer nada. Só quer dizer que o baixo desse acorde está em mi. Ele pode ser um sol com baixo em mi, ele pode ser um mi com baixo em mi, ele pode ser um dó com baixo em mi. Mas você já conseguia quebrar o acorde e cantá-lo por notas? Isso é importante. Digo assim. Eu aprendi a fazer só na faculdade. Mesmo hoje, acho que não tem essa habilidade. Então, cara, eu, pra mim, por exemplo, ouvir o bloco foi algo que veio depois. Entende? Mas é isso que você tinha comentado, tem muito a ver com a experiência de cada um. Exato. Então, a gente, tenho certeza que eu e o Raul, que a gente toca instrumentos harmônicos, durante todo o início da minha musicalização, o que eu fazia era acompanhar cantores. Porque na igreja é isso que você faz, você nunca toca música instrumental, você sempre acompanha cantor, o público e tal. Isso fez com que o meu ouvido melódico seja tenebroso de ruim. Porque eu me acostumei tanto a só tirar harmonia que eu desligava. É meio óbvio, a gente vê até pelo próprio tirando de ouvido, eu nunca fiz um comentário sobre uma melodia. Porque na hora que eu tô ouvindo uma música, imediatamente a minha cabeça vai pro bloco. Pá! É completamente inconsciente. Porque foram tantos anos estudando o bloco, né? Eu imaginei a cena do Pedro melódico desligado assim na cabeça dele. É, mas é isso mesmo que acontece. O Divertidamente, né? O Divertidamente. Porque... O bloco melódico... Exato. É o tristinho o meu bloco melódico. Porque eu não tocava, nunca toquei melodia. Eu fui começar a tocar melodia quando eu já tinha ali 10 anos de teclado, de piano, porque eu comecei a ver que assim, não, se eu quiser ser um pianista mais completo, eu vou precisar aprender a tocar sozinho, né? Então, eu mesmo faço a melodia, eu mesmo faço o acompanhamento. Mas, é um estudo que ficou 10 anos atrasado. Então, se eu tenho 20 anos de estudo de... Talvez até rítmico, enfim, harmônico, eu tenho 10 anos de estudo melódico. Então, obviamente, para mim tirar uma melodia, que geralmente é o que as pessoas têm mais facilidade, né? Porque é uma nota por vez, é mais natural, é algo que a gente faz desde sempre e tal. Para mim, é um inferno. Assim, eu já comentei isso com vocês, eu tenho dificuldade, às vezes, de saber se é uma coisa que está subindo, óbvio que eu consigo identificar que está indo por agudo. Mas, se é um salto, ou se é um grau conjunto, se é um salto de terço, ou um grau conjunto, às vezes eu fico, epa, calma aí, fico meia hora ali tentando encontrar e tal, se é uma coisa muito rápida e tal. E, às vezes, na harmonia, vem de cara. Eu simplesmente ouço uma harmonia que a pessoa fala, nossa, é dificílimo. E vai na hora. Era a parte que eu estava feliz. Muito treino, treino, treino. Muito treino, muito treino. E daí, a gente reconhecer aonde a gente não está treinado, né? Então, a gente tem que ver aonde que está ruim e correr atrás. Tem que correr atrás. Então, hoje, por exemplo, eu tenho muita vontade de estudar um instrumento melódico, porque mesmo no piano, no piano eu sempre caio na harmonia, não tem jeito. Então, eu tenho muita vontade de, sei lá, estudar um saxofone, estudar alguma coisa que faça, não, aqui é só melodia, aqui eu só vou ficar resolvendo melodia o dia inteiro para ver se desenvolve. Uma coisa assim que eu fazia é que a guitarra é diferente, né? Quem é guitarrista sabe, né, Daniel? Pô, é outro problema. Você falou que cada um ia romantizar o seu lado, né? Vai, vai lá. Não, porque principalmente a galera dos anos 90, anos 80, acho que anos 2000, tinha o lance do Guitar Hero, né? Então, por mais que você, sei lá, se participava da igreja ou frequentava a igreja, tinha o lance do Slash, tinha o lance do Ed Van Halen, tinha um monte de coisa. E os solos, né? Os solos sempre foi uma coisa mais... Exatamente. Então, o que eu comecei a encontrar? Na minha infância, principalmente, depois que os mamonas assassinos morreram, eu só tocava a música da igreja, que minha mãe ouvia. Só que, o que que acontece? Tem solo de guitarra? Tem. Só que na maioria das vezes é dois segundos. Enfim, e eu tirava as melodias dos solos, dos cantores, tocando no violão. Então, eu sempre cantei as melodias, mesmo que internamente, porque era uma coisa que eu achava legal. E até assim, a galera fala de estudo seis horas por dia, doze horas por dia. Quando eu tinha sete, oito anos, eu tocava violão o dia inteiro. O dia inteiro. Mas, é diferente o tocar violão, estar com o instrumento, de estar estudando, né? Eu sempre falo que a gente associa... Primeiro que a gente tem uma visão do estudo muito errônea, né? A gente sempre associa o estudo como uma coisa ruim, como uma coisa obrigatória, né? E estar com o instrumento não é estar sempre estudando. De certa forma, você está estudando inconscientemente. Enfim, e eu passava o dia inteiro assistindo televisão e tocando violão. Então... Eu acho que a frase que você está buscando é estudar não é necessariamente você aprender algo novo. Não é necessariamente você pegar uma teoria. Então, hoje é dia de estudar, então eu vou aprender um acorde de novo. Não. Estudar música, muitas vezes, é simplesmente você tocar o que você já sabe. É manter aquilo ativo, manter aquilo vivo, né? É, mas de certa forma, você está sempre aprendendo alguma coisa. E você está sempre treinando alguma coisa. Que é o lance do instrumento também. Como a Mari falou, o violão, meu, se ele estiver afinado... É, importante. Qualquer acorde também é presunção. Mas eu sei mais ou menos onde que o cara tocou o acorde que é aquele dali porque eu escuto a vida inteira aquelas quartas ou aquelas quintas, assim, quem queira acreditar no que é, enfim. Então, é muito mais fácil para mim reconhecer um acorde no violão do que no piano, por exemplo. Sem dúvida. E sabe que esse lance de afinar é um problema, cara. O meu pai tinha um violão que foi o violão que iniciou todo o estudo musical da minha casa porque daí o meu irmão descobriu esse violão no sítio da minha avó uma vez, pegou, começou a estudar, foi o que me ativou para eu estudar teclado. Ou seja, super importante na história. Só que o meu pai parou de tocar o violão porque ele não conseguia afinar o violão de ouvido. E na época dele não tinha afinador, né? Então, ele soprava o diapasão. Quem é velho sabe como que a gente fazia antigamente. Você tinha, como se fosse uma gaita ali com as seis cordas e você soprava isso. Meu Deus! E daí você ficava tentando por imitação encontrar. E meu pai desencanou porque ele falava cara, eu não consigo. Eu simplesmente... Se você ver como a tecnologia hoje ajuda, né? E como a gente tem essa possibilidade de universalizar a música para a gente poder fazer todo mundo conseguir. E não quer dizer que teu pai não tinha aptidão, né? Exato. Ele, de repente, poderia ter sido um grande músico. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente começar a finalizar esse papo. Eu queria, então, só... Como a gente falou muitas dessas coisas de como a gente faz o nosso ouvido e como que foi a nossa experiência, eu queria deixar aquela mensagem de esperança para as pessoas que, mesmo assim, estão virando e falam assim, não, mas eu tenho medo, não, mas eu tenho dificuldade. Bom, obviamente, não precisa aqui fazer merchan da MusicDot porque a gente tem lá os cursos, inclusive, tem cursos de percepção com a Mari e com o Lucas, onde você vai ser levado a ouvir as coisas por partes, de forma didática e você vai aprender. Não tem como. Então, essa é a primeira solução. Se você não está conseguindo, não tem problema, existe uma didática para te ajudar a chegar lá. Você não precisa ser esse super-herói e aí nascer com essa habilidade. Mas eu também queria dizer desse outro caminho que eu acho que é o que eu falei no começo que o Daniel talvez compartilhe mais comigo, que, para mim, o que funcionou, não me considero um músico com um baita ouvido, mas eu consigo tocar as coisas que eu gosto. Então, acho que eu cheguei num ponto que dá para eu me sentir satisfeito. O que funcionou para mim foi ir pelo lado teórico. Então, para mim, essa questão de pegar... Cara, eu vou primeiro criar esse repertório, eu vou primeiro pegar as coisas que alguém já tirou, eu vou primeiro entender... Eu comecei a entender campo harmônico, essas coisas, tudo de forma completamente empírica, porque eu via... Caramba, mais uma música que depois do dó vem o sol? Cara, tem alguma coisa aí. Sempre depois do dó vem o sol, entendeu? O que eu gosto só desse tipo de música? Não é? Então, eu acho que também é um caminho. Se você tem muita dificuldade, o seu ouvido não está legal, não tem problema. Vai por esse outro lado. Comece estudando muito, muito repertório. Compra muito songbook, compra muito... Na nossa época era as revistinhas, mas entra aí no site de cifras e tal. Se você tocar repertório atrás de repertório, aprender, uma hora o seu cérebro vai começar a fazer algumas conexões que você nem imagina. É óbvio, é como dirigir. É importante a pessoa ter em mente que o caminho para cada pessoa é diferente. Depende do seu instrumento também. Depende do seu background. Então, imagine o seguinte, que se você ainda não testou todas as possibilidades, precisa testar primeiro para ver qual vai dar mais certo com você. Nós temos seis pessoas aqui que tiveram caminhos diferentes, apesar de às vezes incomum a gente ter tocado na igreja, incomum a gente ter tocado na cena do rock, em comum a gente gostar de Beatles, por exemplo, mas cada um aqui teve um caminho diferente. Por exemplo, a Mari estava perguntando um lance de cada um como tira a música de ouvido e eu lembro que as primeiras músicas que eu tive que tirar de ouvido foi Red Hot Chili Peppers, não foi nem música boba da igreja. E isso não significa que eu virei o ouvido monstruoso, absurdo. Justamente ao contrário. Tinha coisas simples que eu tinha dificuldade e aquelas linhas melódicas do baixo, do flea, eu tinha mais facilidade. E depois eu tive mais dificuldade para tirar coisas de condução, às vezes coisas mais lentas, do que melodias marcantes do baixo. Então, o caminho foi diferente para cada um aqui. Talvez, teoricamente, eu tenha começado tirando coisa mais difícil, mas isso não significou que eu tive facilidade para tirar músicas teoricamente fáceis. olha como é complexo esse negócio do ouvido. A mente humana é maravilhosa, falei. Acho que o importante mais é exercer de toda essa lição. Até voltando um pouco, mas para a gente ir concluindo, o Daniel falou do estudo erudito. No estudo erudito, os caras treinam muito intervalos, escutam muito esse tipo de coisa, fazem muitos exercícios de percepção, por exemplo, e só que não tem o lance da necessidade. A gente sempre brincar, putz, os caras jogaram a gente na fogueira, não sei o que, colocou a gente numa situação difícil, justamente nessas situações que as coisas vão acontecendo. Então, se proponha a fazer esse tipo de coisa, entendeu? Tocar, a gente sempre fala de tocar para outras pessoas também, mostrar o que você está aprendendo, mas esse lance de se jogar para tentar tirar música de ouvido, eu acho que é muito importante. ou tocar de ouvido, né? Então, claro que isso varia de instrumento para instrumento, mas, enfim, se possibilite isso. Não fique com medo. E saber pedir ajuda, né? E saber pedir ajuda também. Ligar para um amiguinho, falar, pô, não estou conseguindo, me ajuda aí, para um professor. É, tem internet também, né? Você tem várias possibilidades hoje em dia, né? O que não falta aí é informação. Isso até dá outro... O que não falta é music dot para resolver isso. mas, o que não falta é informação. Acho que vale a pena ressaltar uma coisa também que a gente não falou em nenhum momento, assim. É difícil fazer isso, não é fácil. É. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos. Mas não é uma coisa que direto é fácil. Ontem mesmo, eu estava tirando umas músicas para o curso da Mari, que eu vou fazer com ela, que eu vou participar do curso dela. e eu estava escolhendo o tom de músicas que eu tenho que cantar e eu estava tendo dificuldade em mudar o tom. E eu não me considero uma pessoa que tem um ouvido ruim e muito menos uma pessoa que não estudou. É falta de prática. É falta de prática, exatamente. Eu peguei músicas que eu ouvi a minha vida inteira e até mandei uma mensagem para ela assim, caramba, essa música do Cazuza, essa frase que ele faz aqui nesse pedaço é linda, eu nunca tinha me ligado. Eu escuto essa música desde que eu nasci. Eu tinha 4, 5 anos que eu não conseguia. Mudou o tom, mudou tudo. Você fala, pera, eu não conseguia. Porque muda a região da voz, muda a cor, tem isso também. Então, muda registro. Se o cara muda timbre, já muda outra cor. A minha voz sobra de outro jeito. Exato. Agora, eu só quero fazer o registro que o Daniel começou falando assim, tão psicólogo. Ele falou, uma coisa que eu preciso dizer para você, tocar o seu coração, é de que você, isso é difícil de fazer. Eu já falei, nossa, cara, já tirou uma carga aqui das costas. Mas é importante, é importante. Você não está sozinho na sua não conseguência de fazer isso. Como é que fala? Na sua inabilidade. Na sua inabilidade. Isso é uma coisa que você vai desenvolver que nem o Raul falou. O começo, às vezes, é um ano, dois, três, quatro, cinco. E não tem problema. Esse que é o lance. É, não tem problema. Não tem problema. Você vai ficar frustrado, aceita a frustração e bola para frente. Que nem o Lucas falou, bola para frente. Tem que meter a cara. Não pode... Não, foi o Raul que falou, né? É a insistência, né? Você tem que insistir, você não pode simplesmente parar. Você fritou, deixa para amanhã, né? E aqui todo mundo tem pelo menos uns 20 anos de música e a gente continua sendo desafiado diariamente pela música. ou seja, nunca vai resolver. Eu com os meus 25 anos aí, 20 anos de música que... Não é? Com cada perna, né? Muito bom. Nossa, Marcos. Eu gostei desse papo, hein? Eu acho que vale até um programa dois aí, hein? Acho que se a galera comentar, se tiver bastante like, compartilha o momento. Não, a minha idade é... Vou fazer 31 dia 4 de maio. Meu pix é msraulul arroba gmail.com, tá? E essa é uma coisa importante. Você que está assistindo a gente aqui no YouTube, principalmente, você tem a possibilidade de colocar nos comentários ideias de próximos programas, inclusive quando você quer que esse papo vá além. De repente tem algum ponto aqui que a gente falou que a gente não explorou e você gostaria que a gente fosse além desse assunto. Por quê? Uma coisa que vai mudar neste podcast é que agora ele é semanal. Então, a gente tem que ter assunto para conversar aqui. Traga assuntos para a gente. E outra coisa que vai mudar é que antes da gente terminar esse podcast, nós temos um quadro novo que é a recomendação da semana. Então, justamente para vocês poderem ter um pouco de ideia do que a gente faz durante a semana, o que eles comem, o que eles assistem, aonde vivem os músicos da MusicDot. Que marca de fralda eles usam. Exatamente. Então, aqui nós vamos para as nossas recomendações da semana, que pode ser qualquer coisa. Então, não fiquem com a expectativa de que a gente vai falar só de música aqui, não. Eu tenho uma de música, mas vamos lá. Leandro, começa você hoje. Qual é a sua recomendação do dia? Pode ser. Quero recomendar o disco Canções de Guerra e Paz do meu amigo Dan Israel, porque tem música lá que eu gravei, então eu vou ser muito corporativista nesse... Jabá. Total. Então, anota aí Dan Israel. E o Mago do Pop, que é um documentário sobre a vida do Lincoln Olivetti, um mestre, um dos arquitetos da música brasileira, como diria Marcelo D2. assista lá no NetNow ou em qualquer lugar que você achar esse documentário, que vale muito a pena. São seis episódios. Chama O Mago do Pop. Fala de novo o nome? Acho bem legal. Hum, legal. Excelente. Lucas, tem a sua indicação de hoje? Tem, é uma indicação aqui. Essa é a indicação, esse livro aqui. Hip Hop Genialogia. Não, fala o nome aí. Fala o nome. Vou falar, espera aí. Hip Hop Genialogia. Estou mostrando a marca, a capa primeiro. Estou fazendo a inveja. Cara, esse livro aqui, ele é uma trilogia. Eu tenho só o volume 1, então vai no Pix do Raul e me dou aos outros dois. Ele conta o início do movimento Hip Hop. Façam-se esse favor. Fala de novo o título, que eu acho que o som não ficou muito claro. E o autor, e o autor. Hip Hop Genialogia. Não vou falar o autor, não. Cada um se vira para vender o seu negócio aí. Certo? É isso aí. Mari, e aí? Tem alguma indicação para hoje? Ah, eu tenho. E assim, não tem nada a ver com música, mas tem a ver com diversão. Eu gosto de jogar videogame. Então, para quem não sabe, eu sou nerdinha. Adoro esses jogos de tabuleiro, videogame. Eu curto. e esses últimos tempos eu joguei um jogo novo que saiu há pouco tempo para o PS4, né? De dois, né? De dois jogadores. Que é o It Takes Two. It Takes Two. Ele, assim, explodiu a minha cabeça. Muito criativo. Explora todas as possibilidades possíveis, assim, de jogo cooperativo e de jogabilidade. Inverte direcionamento, tela. Os gráficos são muito fofinhos, muito legais. Muito divertido de jogar. A jogabilidade é tranquila também. Então, enfim, me diverti muito. E fica aí a dica. Um belo jogo. Será que vamos ter um podcast um dia sobre trilhas de videogame? Quem sabe? Ah, eu voto sim. Sim. Porque eu jogo videogame desde... Muito bem. Só no Cuphead. Não, você é Cuphead não, gente. Cuphead... Não fala assim, Maria. Davi adora jogar. Não, é maravilhoso, só que é tenso. É tenso. É tenso. Eu vou dar minha dica cinematográfica para um gênero do cinema que é muito desrespeitado entre os cinéfilos, que é o gênero do horror, né? E essa semana eu assisti um filme que é uma uma coprodução austro-germânica, né? Que chama Hagazusa. Hagazusa. Quem fala alemão aí me corrija. Meu Deus. É um filme muito bom. Em português tem no... Eu vi no Prime. O nome em português é horrível. Chama A Maldição da Bruxa. Eu vi várias vezes lá e não assisti. Mais genérico impossível. É, é um cocôzão. Cocôzão. Sem dúvida eu fiquei com mais medo do Hagazusa. E em inglês o nome é A Maldição de um Pagão. O que seria muito melhor traduzir o nome em inglês do que inventar A Maldição da Bruxa, né? Do 71. Mas é um filme super legal para quem curte esse filme de terror mais atmosférico, talvez mal explicado, descendentes aí do Iluminado. Comparado com A Bruxa, né? Que também saiu alguns anos atrás que é um filme racíssimo. Mas o... Tá em Hagazusa. Hagazusa. Hakuna Matata. Ela é parente do Hagatanya. A Maldição da Bruxa. O filme, inclusive, lindo. O filme é muito bonito. Tem... Todo filmado com iluminação natural. Tem... Quase não tem diálogo. É um filme bem introspectivo, assim. Extremamente desagradável. Você fica super... Eu gosto muito disso. Eu gosto de dormir à noite. Eu também. Vamos embora, Raul. Manda ver. Bom, a minha recomendação é um livro que eu estou lendo que é... Deixa eu lembrar aqui. Inglês em Tempo Record. Eu estou na minha busca incansável de melhorar o meu inglês. E eu acho importante a gente ler esse tipo de livro porque a gente consegue espelhar vários métodos de aprendizado de outras matérias para a música também. Então, é uma recomendação. Vou dar mais uma, aproveitando também. Leandro falou de documentário. Saiu um do Simonal, que é bem legal. O filme do Simonal, que é bem, bem legal mesmo. E também a versão do Senhor dos Anéis, que está disponível no YouTube lá. Não sei se é... Não lembro se é rússia, se é austríaca. Que é bem toscão, assim. É tipo Chaves e os aerolítios. Maravilhoso. Aerolítios. Nós vamos deixar... A gente pode fazer o seguinte. Responsabilidade do Raul, hein? Colocar aqui na descrição do vídeo os links dessas coisas todas que a gente está falando para vocês poderem depois dar uma olhada. A minha recomendação é um pouco mais musical também. Fui junto com o Leandro e vou fazer uma recomendação que provavelmente o Leandro ou a Mari iriam fazer. Que é um vídeo do Martin Miller. Vocês seguem o Martin Miller? Inscritos no canal dele? Um baita guitarrista, cantor, que fez alguns meses atrás o The Ultimate 80s Medleys. Eu acho que eu cheguei até a mandar para algum. Vocês, eu já te mandei para todo mundo. Excelente. É um medley dos anos 80. Tipo, tem umas 12 músicas que eles fazem em sequência. Então é tipo 30 minutos de vídeo. Absurdamente incrível, lindo com instrumentos, sintetizadores originais e não sei o quê. Mas a banda inteira, mano, tipo o baile perfeito. Sabe? As melhores músicas tocadas muito bem. Então fica aí, Martin Miller. O baile que a gente nunca tocou, né? Exatamente. Porque não existe esse baile perfeito. Mas isso é assunto para outro podcast. Os bailes que deram problemas para a gente. Aliás, a gente já tem também alguns podcasts aí que a gente já falou um pouquinho sobre esses infernos astrais que a gente já passou com a música. E a gente vai ficando por aqui porque a gente tem outro podcast para gravar ainda. Hoje vai ser dia de gravação, um atrás da outra. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast, desse novo formato, como a gente está dizendo sempre. Temos o comentário aqui para vocês poderem colocar, principalmente se você estiver aqui no YouTube. Se você não está no YouTube, segue a gente lá no Instagram da MusicDot, arroba MusicDotOnline, manda direct, marca a gente. Se você estiver vendo um dessas recomendações aí que a gente mandou, marca a gente lá nos stories também. Enfim, vamos bater esse papo, vamos estar junto que a gente quer saber o que vocês querem ouvir para produzir esse material para vocês, beleza? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.